Bom dia pessoal, bom domingo, bom terceiro advento, hoje é terceiro advento, tem que acender as velinhas aqui, depois eu acendo. A gente tá se arrumando pra ir pra igreja, hoje o Dani é quem tá fazendo panquequinha pra gente, hum, tá boa, já experimentei um pedaço. Tem brinquedo do pão e pôr tudo nessa casa. Olha lá, terceiro advento. Faz muitos anos que eu gosto de fazer trança, gente tá, uma bagunça lá atrás, não liguem, que eu gosto de fazer trança embutida, né, no cabelo. E eu tinha muita prática antigamente nisso, mas faz tempo que parece que eu perdia, não sei, nunca dá certo, nunca fica assim, nunca fica exatamente do jeito que eu imaginava. Eu, assim, sempre tento fazer sem ficar parecendo uma menina camponesa, sabe, dos anos 30, assim. Eu não sei se eu consegui hoje, mas o de hoje já foi a segunda tentativa, eu já tava com um torcicolo, então eu deixei, assim. Eu não sei se eu mostrei pra vocês direitinho as flores que os meus pais me mandaram mostrar. Olha que coisa mais linda. Você, amor, dormiu bem? Tá se sentindo bem hoje? Tá animado pro dia de hoje? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai na igreja, pra gente agotar ela. Esses são os melhores domingos, na minha opinião, quando a gente não tem nada planejado depois da igreja. Faz tempo que a gente não vai na igreja também. Pensa nos panquecão que tá saindo aqui. Essa é a última. Nossa, o tamanho! Vocês querem essa receita de panqueca, gente? Se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários que eu vou saber que eu tenho que passar essa receita. Eu passo receitas lá no outro canal, né, geralmente, no Vivendo. Mas se tiver gente suficiente que queira essa receita de panqueca, a gente mostra rapidinho no domingo que vem como que a gente faz, se vocês quiserem. Domingo que vem é Natal! Domingo que vem é Natal, né, amor? E domingo que vem é o... exatamente, vou falar quem que... a gente vai falar quem que ganhou o sorteio de Natal. Hummm, o cheiro tá bom! Vamos ver o que que o Dani tá fazendo de bom pra gente comer. Hummm... Patata... Patata... Patata e... Molho de champignon. Hummm, que delícia, amor! Obrigada! Hummm... Olha... Eu tenho que mostrar isso, vira! O Pongo conseguiu roer, morder, o óculos do Dani, o óculos preferido dele. Então, pra não ficar sem óculos, ele colocou um monte de fita no... na perna do óculos aqui, no cabinho, pra poder continuar usando. Nossa, amor, eu tava lá andando com ele, você começou a nevar, você viu? Não, tô com as orelhas todas geladas, tava lá, não queria estragar o penteado, tava assim? Ah! Tava assim! Não queria estragar o penteado? Não queria estragar o penteado? Ai, geleia as orelhas! Olha que legal esse pote de ração do Pongo. A gente comprou ele porque ele tem rodinha embaixo, que a gente compra, pro tamanho dele, tem que ser saco de ração de 15kg, né? A gente vai um saco por mês, de 15kg pro Pongo. Então a gente comprou esse pote que tem rodinha embaixo, daí dá pra ficar movimentando ele facilmente, porque a gente não tem, infelizmente, um lugar que dê pra colocar e deixar ele lá, sabe? Aí a gente deixa a ração dele aqui, ó, e tem rodinha, ó, que prático, porque ele fica bem na frente da porta da máquina, então tem que ter rodinha embaixo. Ó o tanto de ração. Pongo esse menino não passa. Bom menino, bom menino. Ok? Ó, bom apetite, Pongo. Na Cozinha com o Daniel. Hoje? Então hoje a dia é de pipoca doce vegana, ou seja, é com óleo de coco, açúcar mascavo, e um pouco de cacau, 100% cacau em pó, pra dar um gostinho de chocolate. Vegana toda pipoca é, meu amor. Quase toda pipoca doce vegana com chocolate em pó, não. Ah, é verdade. A Carol falou, me ensinem a fazer pipoca doce nos comentários. Tá explodindo, tá explodindo. Vamos lá, vamos lá. O que vocês acham que eu fiz direito? Como que ficou esse negócio? Alguém vai um pipoca doce? Que cara boa, amor. Nossa, mãe, que sonho. É pra mim tudo? Não. Ficou bom, né? Dá pra eu sentir o gostinho do óleo de coco. Ai, meu pai. Vou comer tudo. Eu vou comer, 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 eu vou comer. Solta. Solta. Tá engraçado que eles corregam no chão. Eu vou pegar, eu vou pegar. Gente, o blog, eu nem sei o que tem no vlog de hoje. Tá meio... Mas então é isso, minha gente. Até amanhã. Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que tenha ficado... Por hoje é só, pessoal. Eu espero que tenha ficado interessante esse vlog. Se não ficou, nos desculpem. Hoje foi um dia, assim, um pouco estranho de vlogar. Mas amanhã tem mais e a gente deseja uma ótima semana pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.